A balança comercial registra superávit pelo nono mês consecutivo. Em novembro, o resultado positivo foi de mais de 1 bilhão de dólares. Em novembro, o país vendeu para o exterior o equivalente a quase 14 bilhões de dólares, enquanto importou cerca de 12 bilhões de dólares. A diferença entre as exportações e as importações, o chamado superávit, foi de 1 bilhão 197 milhões de dólares. No mês, as commodities são grandes produtos de destaque. Há um aumento nas quantidades exportadas de cerca de 11% no total, propiciada principalmente pelas commodities agrícolas. O milho apresenta um grande destaque, com mais de 4 milhões de toneladas exportadas. No ano, já chegamos a 23 milhões de toneladas exportadas de milho. As exportações superaram as importações pelo nono mês seguido. No acumulado do ano, o saldo positivo chega a quase 13 bilhões e meio de dólares. Esperamos que encerre 2015 com cerca de 15 bilhões de superávit. O que falta, faltam 1,6 para atingir essa expectativa e isso deve ocorrer em dezembro. O que falta, faltam 2,5 para atingir essa expectativa. Obrigado.